O que é? A biodiversidade é o conjunto de organismos vivos num ecossistema. O ecossistema é constituído pela parte abiótica, a parte não viva e a parte viva. A parte abiótica seria o solo, a temperatura e tudo mais, e toda a parte viva de organismos é então a biodiversidade, que vai desde animais, plantas até os microrganismos. O conjunto da biodiversidade forma então a biosfera, que é a parte viva do nosso planeta. A particularidade da biosfera é que os organismos são muito diversos e eles interagem entre si. Por exemplo, as antas, ao se alimentarem, elas acabam levando sementes para lugares distantes. E essa dispersão de sementes é muito importante para muitas espécies de plantas. Se as andas desaparecessem, desaparecia esse processo de disseminação de sementes. A biodiversidade desempenha serviços ecossistêmicos importantes para nós. São serviços que não temos que pagar por eles. Por exemplo, na alimentação, todas as espécies de frutos, animais, peixes que ingerimos são espécies. Elas fazem parte da biodiversidade. Também fornecem materiais, como madeira, a própria água que consumimos. São recursos naturais que vêm de serviços ecossistêmicos. Podemos também usar genes que vêm dessas espécies para produzir medicamentos, cosméticos, etc. A biodiversidade encontra-se hoje extremamente ameaçada. Mais de 300 espécies de animais e 400 espécies de invertebrados estão extintos. Vivemos uma era da grande extinção. Para a preservação da biodiversidade, é importante pensar em três níveis. É importante manter um número de ecossistemas importante. Não adianta apenas conservar a Amazônia. É importante conservar o cerrado, o Mato Atlântico, o oceano, ambientes aquáticos. Porque existem diferentes espécies nesses ambientes. É também importante manter o número de espécies abundante. Mas, sobretudo, manter uma abundância dos indivíduos dentro de cada espécie. Não adianta ter, preservar, por exemplo, a onça e ter pouquíssimos indivíduos. Porque eles vão ser todos aparentados. Vão ter problemas de consaguinidade. E não vão desempenhar as funções ecológicas importantes que eles desempenham. Então, é importante ter uma grande abundância de indivíduos. A vida abundante. Para manter a nossa qualidade de vida também. A vida abundante. Obrigado.